Olá amigo internauta, você está ligado na web tv Redentor assistindo a mais um programa clique caminhando a luz da iniciação cristã. Hoje nós queremos partilhar com você um versículo da palavra de Deus do evangelho de São Marcos capítulo 2, é o versículo 17 em que Jesus nos diz assim Os sãos não precisam de médico, mas os enfermos não vim chamar os justos, mas os pecadores. É esse acolhimento que Jesus quer dar a todos e a cada um de nós que vai ser o tema dessa nossa série de programas clique em que nós vamos apresentar uma pastoral que não é nova no Brasil, mas é aqui no Rio de Janeiro então a gente quer aproveitar esse espaço para divulgar. Quem está aqui conosco então é o Diácono Bernardo, que é o coordenador da pastoral da AIDS. Você já tinha ouvido falar na ajuda a esses nossos irmãos? Diácono, quero agradecer muito a sua presença aqui muito obrigada e pedir que o senhor nos explique então o que é a pastoral da AIDS, como ela surgiu, quando eu falava que no Brasil já é um trabalho mais antigo, mas que aqui no Rio está começando agora a gente queria que o senhor começasse falando com a gente. Desde que a realidade da AIDS surgiu, a igreja é a primeira instituição a socorrer e acolher as pessoas. Quando os sistemas de saúde não estavam preparados, não sabiam o que fazer, quando as pessoas, os profissionais de saúde tinham medo de pegar a doença e tudo mais, isso lá na década de 80, nós já tínhamos ações de acolhimento às pessoas com AIDS. Com o passar do tempo, por volta aí de 2002, 2003, a pastoral da saúde começou a ter que ver cada vez mais o acolhimento às pessoas com AIDS. E isso chegou a um ponto que se chegou à ideia que era melhor separar da pastoral da saúde uma pastoral específica para a AIDS. Então isso aí, por volta de 2002, 2003, se fez essa separação. Então desde esta época nós temos a pastoral da AIDS. e com o passar do tempo ela foi se separando da pastoral da saúde nas diversas dioceses. Na nossa diocese, a partir de 2015, ela se separou. E que tipo de trabalho vocês já realizaram e vocês pretendem realizar com os portadores de HIV? É, a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre o trabalho da pastoral da saúde e o trabalho da pastoral da AIDS. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, a questão de atendimento a quem tem a doença é bastante garantido pela esfera pública. Então não é a mesma situação que nós temos às vezes com as pessoas que têm dificuldade de marcar consulta no posto de saúde. E aí a pastoral da saúde tende até a ter vários ambulatórios para isso. Mas a gente tem uma preocupação muito específica, são as nossas preocupações. Então uma preocupação é a preocupação com a acolhida das pessoas com HIV e AIDS. Dentro da ideia da acolhida, nós temos uma coisa que é muito importante, que é a questão do combate ao preconceito e à discriminação. Na verdade, para mim, é inaceitável um católico que tenha discriminação ou tenha preconceito, porque Cristo sempre foi contra isso. Nós temos uma grande preocupação do combate à epidemia, e isso se dá em duas grandes frentes. Esclarecimento e incentivo ao teste, que pode ser feito anônimo e público. Depois disso, nós temos uma outra preocupação, que é a preocupação com os direitos. Então as pessoas, elas são bem atendidas no sistema, mas às vezes elas têm dificuldade de chegar ao sistema. As pessoas, dependendo da situação, elas têm direito, por exemplo, a uma ajuda de custo na vida. Só que elas não sabem disso. Então nós também temos essa preocupação de garantir os direitos das pessoas. E, por fim, nós temos uma coisa que é muito forte, que é a incidência política. A gente sabe que o clero da igreja católica deve ter uma função mais de orientação e política, mas não partidária. Só que a igreja católica, como corpo místico de Cristo, ela tem o dever de agir no mundo. Então nós temos uma preocupação que a gente chama de incidência política, que é a ação política da pastoral da AIDS. Nós temos agentes nossos que são vereadores. Nós temos agentes nossos que ajudaram a construir frentes parlamentares. Nós temos preocupações e a gente vai ao Ministério da Saúde discutir as políticas de prevenção e combate à epidemia. Então a gente tem toda essa preocupação. Essas são as grandes frentes da nossa pastoral. Muito bem. Diácono, o nosso tempo encerrou, mas eu vou pedir que se eu continue com a gente no próximo programa, nós acabamos de celebrar a Vigília Internacional de oração pelas vítimas do vírus HIV e a gente quer que você também continue com a gente no próximo programa Clique, em que vamos continuar falando sobre essa pastoral, que é a pastoral da AIDS. Uma verdadeira pastoral de misericórdia. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto